No lugar, o laptop na rede, a primeira coisa que você faz é fechar uma VPN. Depois você fecha uma VPN com o cliente. Por quê? Eu posso confiar na rede do meu trabalho? Não. Então, já tem uma VPN. E aí eu tenho que fechar uma outra VPN pra quê? Pra acessar a rede do cliente. Isso é básico, só que muitos profissionais, muitas pessoas esquecem que faz isso. E VPN você pode fazer open source. Outra coisa que é bem importante na rede de tecnologia... Olha lá, o cara que eu tô falando, tá vendo online, então falou de mim aqui no Twitter. Outra coisa que é importante na parte de criptografia... Daniel Tantos. Esse cara é um gênio. Vocês souberam o caso do Daniel Tantos? Não? A Polícia Federal foi lá no escritório dele e falou, ó... Tudo bem, seu Daniel? Bilionário. Seu laptop é meu. Ele só fez assim, ó... Contra no Tidel. Nesse momento que ele deu o contra no Tidel, todas as informações dele foram fechadas. E o software de criptografia fechou todos os drive-se dele. Aí o pessoal da Polícia Federal levou a laptop pra casa. Aí, de cara, descobriram que o disco estava criptografado e ele utilizava o teu cripto numa criptografia mais avançada. Aí mandaram ele pra passear pro FBI, lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram decriptografar o correto agora, descriptografar os dados? Não. E a ferramenta do cripto é freeware. Vocês podem baixar agora pra utilizar. E o cara que segurou essa informação, que até foi apresentado, recebeu o convite de um monte de empresa pra trabalhar. E ele falou, gente, isso é básico. Fazer a criptografia do meu disco, fazer a criptografia dos dados que estão ali armazenados, é uma coisa ridícula que todos que estão aqui podem fazer. Só que o Daniel Dantas precisou realmente, que a Polícia Federal não conseguiu quebrar a senha dele. E vocês sabem que na Constituição Brasileira diz que vocês não podem gerar provas contra vocês mesmos. Então, hoje, na hora que você vai pensar em segurança, na hora que você vai pensar em isso, é necessário criptografar, por exemplo, banco de dados agora. Um dos maiores projetos que nós estamos trabalhando nesse momento é criptografia de banco de dados. Por quê? Os dados de cartão de crédito de vocês. Porque se esse CallSaker tivesse utilizado criptografia, tivesse utilizado Axis, assim, o Oracle, os dados de vocês não estavam no poder de um menino de 16 a 17 anos, né? Ele está assistindo a gente. Servidores web, quem é que vai trabalhar com a parte de desenvolvimento web? Quem é que vai trabalhar com Java, Notnet, PHP, HTML? Levanta o braço. E a galera, se vocês não sabem o que é esse aqui, esquece. Apache, EntignX, Vans, Xcash, Microsoft, Google. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual desses servidores é o mais utilizado no mundo? E qual é o segundo lugar? Quem sabe, vamos dizer. É o Apache? Ó, a minha tá penada, hein? Opa! E o segundo mais utilizado? Microsoft. Aí tá. O EntignX já passou o Yes. Porque o EntignX é o servidor web, que é comparado ao seguinte. O Apache é o Word, né? Tem uma porrada discussão que você pode utilizar. O EntignX é o Apache, são todas as instruções. Então, por isso, ele é mais performático. Porém, com a nova versão 1.2.4.2, que saiu há pouco tempo atrás, estamos dizendo que é mais rápido. Nos últimos testes que a gente fez, ele é bem mais rápido. Mas por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque é importante que a segurança da informação do ambiente web comece aqui. Você fazer hardware de EntignX, fazer hardware de Apache, utilizar LightHTB, Google, que no caso é o servidor web Google, porque a gente não tem acesso. Por quê? A arquitetura do ambiente. O Vlanish é um cache poderosíssimo. Do qual você pode fazer configuração de hardware de segurança nele, e colocar que qualquer acesso, por exemplo, do capital base 64 no SQLJet, ele já vai ser bloqueado no cache, porque ele é um proxy reverso. O que é um proxy reverso? Quem sabe aqui? Levanta o braço. Não? Vocês ainda não deram essa matéria. O que vocês vão dar. Você tem aqui a revisão do usuário. Aqui, por exemplo, o proxy reverso aqui é o servidor web. Quando o usuário faz um get HTTP, vem o objeto aqui e volta. Esse objeto é armazenado no Vlanish, que é o cache. Quando tiver um segundo usuário ou mesmo usuário fazendo a solicitação, ele não vai no Apache, ou no NGX. Ele vai no Vlanish. Por isso, você diminui o consumo. Você melhora a performance do seu ambiente. E para ataques também, alguns tipos de ataques podem ser mitigados utilizando esse tipo de tecnologia. Então, vocês entenderem como funcionam esses ambientes. É importante. Detalhe. Tudo isso aqui... Opa! Tudo isso aqui que eu estou falando é Open Source e a base da maioria dos grandes projetos web e blocos que rodam no mercado. Porque tem o AMP, Linux, Apache, Microsoft, MySQL e PHP. E a base é uma série de projetos que estão indo trabalhando. Então, vocês devem pedir isso para quê? Contém a arquitetura web. Está tudo funcionando. Tudo perfeito. Legal. Agora, eu tenho que começar o processo de assegurar o ambiente. Quem aqui trabalha com Java? Legal. Você deve conhecer. E, A, J, Bosch... O MC. Já deve ter ouvido falar. Seus principais servidores aplicacionais do mercado. Aí, você vai falar. Poxa, e daí? Simples. Americanas for Com. Fast Shop. Submarino. E tantos outros grandes portais rodam por trás desses carinhos aqui. Então, hoje, se vocês estão pensando em estudar ambientes web, se vocês estão pensando em trabalhar com complexidade de ambientes, vocês verão isso que está na frente de vocês. Por quê? Aí que vem o detalhe da complexidade. Estava falando para vocês servidores web. Estava falando para vocês servidores aplicacionais. Correto? Vou explicar para vocês rapidamente como é a arquitetura de um grande projeto de web básico. Eu tenho três voos de balas em cima. Quatro afastas em baixo. Vinte e dois ou vinte e quatro JPMs. Mais um banco de dados. Mais um legado. Ainda utilizando SOA. Isso aí, já falei mais ou menos nos seis servidores. E, na maioria das vezes, você é o único administrador responsável por esse ambiente. E é o único cara que vai fazer o custo dele. Então, na complexidade do projeto, hoje, para a galera que já trabalha com isso, não é a configuração. E sim entender o ambiente. Entender o corpo do cliente. Saber aonde que pode dar problema e aonde que pode dar problema. Porque depois de dois anos trabalhando com isso, ficou no sangue. Ficou na veia. Agora, você sabia que a porcaria da aplicação de comunicação com o CFAG, que está fazendo toda a lentidão do teu médico, velho, é uma dor de cabeça do cão. SOA. Quem aqui já está trabalhando com SOA? SOA é uma das tecnologias mais implementadas agora, a partir de arquitetura que é serviço, arquitetura orientada a serviço, que é bem implementada dentro das empresas, para você estar trabalhando com o teu legado. Para você estar trabalhando com toda a tua parte de ambiente. Uma coisa importante que a gente sempre fala de SOA é que diversas empresas têm de SOA a salvação dos seus problemas. E está totalmente enganado. Está errado. Na verdade, SOA pode dar muito mais dor de cabeça. E aí, caindo em arquitetura, porque estou com pouco tempo já, 5 minutos, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Esse aqui é o site principal da americanas.com, né? Vocês estão vendo ele aqui. Quantos sites tem aqui? Por que vai? Por que vai? Cada frente, cada pedaço, pode ter em nenhum lugar. Perfeito. Quer professor? Não, eu não disse que tem essas palestras. Ah, então você não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Zero para você. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Então tá bom. Como funciona a arquitetura do projeto desse aqui? É o seguinte, como ele colocou muito bem. São vários frames. São corretos em Java, mas a gente fala pórtulas. Por que? Imagina a seguinte situação. Hoje, teremos a divulgação de uma promoção da televisão LCD de 45 polegadas. E aí eu preciso fazer alteração só desse objeto. Normalmente eu teria que fazer o que? Operação de todo site, não é? Não. Nessa arquitetura eu só faço de um único objeto. E aí o que ele faz? Ele divide em diversos quadrantes para saber como está funcionando ou não. Tendo o principal quadrante a partir de carrinhos. Porque é onde a gente vai ter a compra e venda de produtos. Essa é uma das partes mais importantes. Então hoje, para uma empresa de e-commerce, não importa quantas pessoas estão acessando um site simultâneo. Isso também não importa. O que importa? A quantidade de pessoas que estão no carrinho. Que possuem algum produto dentro do carrinho. Por que? Carrinho é vendado. E venda? Então toda a infraestrutura por trás desse carrinho deve ser monitorada. Uma das coisas que a gente está mais falando no mercado hoje é a discussão da entrada do YouTube Ruby como solução aplicacional. Por que? Quem estuda Java já deve ter tido parte desses livros aqui. Tá, cinco minutos eu vi. Para você aprender a desenvolver e se tornar um bom desenvolvedor Java, você tem que ler todos esses livros aqui. Eu tenho boa parte desses livros no arquiteto. Ruby são dois daqueles livros ali. E isso também vale para pegar aqui outras tecnologias. Porém Java ainda domina o mercado. Parte de segurança e informação para a parte web também. Performance. Saber assegurar o ambiente. Saber montar o ambiente. Uma das discussões que eu mais tenho com o pessoal que trabalha com segurança e informação é performance. O cara vai lá, pega o servidor e faz aquele hardware, né? Configura-segurança, implementa configurações de CTF, CTF como ponto, uma série de parâmetros. Aí o servidor pede 40%, perde 40% performance. Pô, diz para que serve aquela droga? É uma das principais discussões que a gente tem em ambientes web e internet. Não adianta nada você assegurar o ambiente se você não tem performance. E aí para os entusiastas no mundo do Linux, a informação é a seguinte. Físico versus virtual. Quem aqui já ouviu falar de virtualização em cloud computing? Hoje a virtualização está presente em 99,9% dos datacenters. Hoje mesmo todo o ambiente que eu suporto de grandes clientes é todo visualizado no VMware. Ponto. Não tem servidor físico, a não ser os bancos de dados. Linux versus Windows. Qual é o mais performático? Linux ou Windows? Hein? Por quê? Por quê? Tem uma resposta. Porque vocês podem alterar o que é no Linux. Ele é AD. Por quê? Vocês podem parametrizar. No Windows eu posso fazer parametrização? Poucas. Então o que que fica mais performático? O Linux ou o Windows? O Linux. No dia que a Microsoft liberar para a galera começar a parametrizar o Windows, o Windows vai se tornar tão performático quanto o Linux. Vai ficar a mesma coisa. A questão é essa. O Linux é melhor não é porque ele é mais. Por quê? Uma galera, um grupo de desenvolvedores entusiastas chegou, pegou aquele sistema operacional e melhorou de uma forma performática e hoje funciona muito bem. O Windows está trabalhando para ser desenvolvido? Mas hoje o Linux é muito melhor. Eu mesmo falo. Entre um servidor Linux e o Windows eu preciso de um servidor Linux com certeza. Teste. Vem testes que a gente já falou aí. Tângue de sistemas operacionais. O Tângue de sistemas operacionais pode aumentar a performance até 7 vezes de um ambiente. Do Linux. E o Tângue é uma das coisas mais simples de se fazer. Monitoração. Sempre monitora o seu ambiente. Poderá salvar o seu emprego e o seu sono. É sempre que eu falo isso para a galera que está trabalhando com Linux hoje. A maioria dos programas de monitoração que a gente utiliza é NAGIS. Tem Open Source, se não alguns focos. São algumas variadas. Algumas variações, desculpa. E aí você chegue e faz uma configuração para saber. Monitoração de pacotes do seu Unshake. Monitoração de performance do seu servidor. Saber se ele está bem performático ou não. Suporte dia-a-dia. Tem que estudar e trabalhar sempre com o IT, com o COVID. Saberam? As melhores formas, as melhores práticas de mercado para podermos suportar grandes ambientes. Trabalhar com o Google, mas cuidado com a Amazon. Porque a Amazon da última vez teve uma queda aí. E acabou ferrando todo mundo. E, por último, carreira que é a Instituição. E, por último, carreira que é a Instituição.